Muito obrigada. A oportunidade existe para todos. Eu quero aproveitar a oportunidade para convidar você e sua família a participar de um grandioso evento chamado Seminário da Luz. Acontecerá no dia 2 de setembro no Atlantic City com o orientador da sede internacional, o preletor Marcos Rogério Vaz Pinto. Nossos convites estão à disposição na nossa sede regional, na rua Clodoaldo Freitas, 1690, e o número do nosso telefone é 321-2267. Compareça e se dê essa oportunidade, Seminário da Luz, você sairá iluminado com certeza. Muito obrigada.